E aí lascou, o rádio do Boteca alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de bebo não guarda rancor E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi Tudo bom, um abraço pra galera da Interativa Tô grata pelo convite pra estar aqui Uma festa muito bonita, muito bem estruturada O palco tá lindo O parque tá lotado de gente O povo muito carinhoso, né? Já fizemos nosso atendimento de camarim aqui Agora recebi pela imprensa A galera tá com a energia muito boa Tenho certeza que foi um show incrível Nayara, e os próximos lançamentos, projetos aí pro futuro Como é que tá sendo trabalhado aí? Eu recentemente gravei um DVD chamado Araguaia Onde fala de uma das maiores riquezas do nosso Goiás Muitas vezes acho que o Brasil merece conhecer mais a fundo Não só sobre o Araguaia, sobre a pesca Que foi a minha porta de entrada Onde eu conheci o Araguaia Me apaixonei pela peça esportiva Mas também sobre as belezas Pra galera tá aproveitando com a família também A praia, a gente fala que é a praia do Cerrado A praia do Goiano Então através desse DVD a gente vem trazendo todas essas belezas naturais Falando um pouco mais sobre isso também Os planos de lançamento são pra novembro desse ano Se Deus quiser vai dar tudo certo E logo logo a galera vai poder curtir muito a Era de Araguaia Bom, só mais uma pergunta A música, sucesso, lançamento que você vai estar fazendo Uma música de trabalho que agora você vai estar trabalhando com ela nas rádios Ah, vou lançar no DVD Araguaia, inclusive Calma que ainda essa informação eu vou dar mais pra frente Fiquem ligados nas minhas redes sociais Que a gente tá escolhendo esse repertório pra lançar pra vocês Eu não tô ouvindo Eu não tô ouvindo Eu não te sentindo a cara dela pra você Mas se eu não me atrapalhar pra noite de prazer E a chuta pra pegar a dama que me satisfaz Toma que Toma que Toma 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 Toma